A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O PEG Mas vem menos né, vem menos que o Goblin Vem mais o Goblin Vem mais a porra do Resmatch no ADP Vamos lá Vamos lá Vamos lá atrás Vamos lá atrás vamos Mua Nossa, não posso me atirando Vem Viu Boa noite Agora não, você é maluco Caralho, vou morrer Vai com uma parada agora Vai com uma parada maldita E vai com uma parada Vai com uma parada Pra trás Atrai Abreu e aí Ah, vamo Vamos ver Que bom, que estou parado aqui atrás, né? Tchau que ninguém perdeu Eu vou só ficar na montação boa A minha sniper está matando um minossauro com 3 tiros Passar 5 minutos, vamos ver Passar 5 minutos, vamos ver Passar 5 minutos, vamos ver Vai, vai pra ele Vai, vai Está bem mais até aí Porra, mentira Vou ver aqui, vai Vamos ver Aqui é bom que é só doidinho, né, tá? Ué, aqui é a máxima, tá? É Vixe, esse carinho que está matando quase me matou, sim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Rápido Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, dá-me para o meu filho, né? Alguém me ajuda, agora é a pessoa que está em cima... Alguém me ajuda, né? Alguém me ajuda, cara! Alguém me ajuda, cara! Tô morrendo aqui, moleque, eu não vou ficar no oraco não. Se mata todo mundo aí, justiça. Não mata. Melhor que não perde. Não perde não. Não perde não. Tem que sair voltar? Aham. Mas é que é esse que tá coisando tão rápido. Vamos lá. Acho que agora acabou. Não vou nada. Basta? Tá bem rápido, né? Opa, pode sair. Aí, agora. Deixa não. Acho que foi aquele do Jeff lá que veio nos explorar. É, tava morrendo. Deu milhado a mentira. Ali, ó. Atrás. Parou. 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 Sumi lá. Fui. 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 Pai. Pai. Cebola. Fui. Pai. Já. Pai. Pai. Ele passou um minuto Eu falei matar o templário daqui que eu acho Eu acho Ah não, vai ficar em cima da pedra lá E tudo bagulho Ele ficava naquela caverna lá com o suco O Félio falou lá da boca de boca Acabou Vamos ficar em cima da pedra? É melhor né? É bom, fazer essa parte de cima lá do lado direito Você tem que ficar ali na pedra ali? Alguém vai ficar ali em cima ou não? Aqui na coluna ali? Ou não? Não precisa porque a gente não vai destruir os oráculos Não precisa porque a gente não vai destruir os oráculos A gente não vai destruir os oráculos É que ele fica Vai lá, vai lá Ficar junto aí no pedra Tá junto aí no pedra Ó, o oráculo já vai começar aí no pedra O pedra já vai começar aí no pedra O pedra já vai começar aí no pedra Vem, ó Vem, ó Vem, ó Ah, já mete para lá Beleza, tá bem Agora volta bem para trás, cara. É preciso. Nossa, desce. Caiu mais um. Caiu mais um. Vai. 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 Vai, vai, vai. 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 Caiu mais um. Vai. Tão bichos em baixo Pera o oracle, o oracle vai cimir agora Pra ele ficar verde Pera o oracle, ele apela no chute Ninguém vai pular Olha o que vai se matar Olha o que vai se matar Eu caí Desce, vai morrer todo mundo Mas não é... pode ter apertado o bagulho do escudo mano Já não tem o que na vida né Agora não tem pra salvar Mata todo mundo então só é ver tudo Não tem, 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 tem nada, morreu todo mundo Vai ter, vai ter, vai ter já desce, 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 desce desce aqui mesmo morri ré aceitou caro vocês tem o ressuscitar ai olha o voo ta tirando em mim pula aqui pula pula porra vei vocês não pulam aqui cadê o escudo? o escudo acabou agora fica aqui é isso que eu bora ai quebra o escudo desse boy se ele não ficar atrapalhando ali acabei de atirar nele quebra o escudo aqui ele já sai de ali atrapalha demais vem vem, pula aqui dele vai vai e vai 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 E aí Tinha ali embaixo Ah não, olha aí, ele tem uma ritense cara Tinha um ritense Olha aqui Está perto do seu sal na terra Está perto do seu sal Olha o Alixir da Estrena Pá do lado Desculpe, olha aqui no morrante aqui Olha, olha lá embaixo O que é isso mesmo? Que massa! Que massa! Tá morrendo! Vai mano, tá morrendo! Pô, não joga pra fora do cenário! Só me jogaram pra fora do penhaço! Tá, vamos destruir o boss ali, ó! Atirando o boss! Ah, vou tocar morrendo! Nem ver se vai atirar nele! Sério? Tá morrendo! Tira! Tira! Soca todo mundo! Pô, velho! Vou descer! Tira! 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 Se ele for ficar, vou pra trás! Não descer! Não descer! Vou descer! Fica parado! Fica parado! O boss é o boss! Vamos ficar aqui! Fica aqui! É, fica aqui ó Quebra um bobo de nada, vai daqui de dentro Aí ó, pega essa bomba, tá? É, ali em cima pra gente é ruim, tá? Tá bom E aí, volta aqui ó, vamos quebrar na pedra aqui ó Por que que não tá vendo o monstro das costas, tá vendo? Ele tá aqui Vamos subir na pedra que ele saiu, ele saiu ali ó, vamos subir Ele tá ali no meio, ó Vou quebrar ele, ó Aí ó Aperte aí, mano Não é O que é o meu almoço da verdade? O que é o meu almoço? É, a gente tem tudo, vamos te chamar a cá Tá batando, viu? Algum reciclista Periquita, periquita Fica apavorado Fique apavorado, velho Fique apavorado, velho É, o cara pode recitar o rolê rápido Fique apavorado, volta para o trabalho O cara pode recitar o rolê rápido, né? Tá batendo, velho O Lyle Não está esperando Quase que o Juliano joguiu Elia já morreu É só um tiro e só ela mata Passar e a fura está chegando Passar e a fura vai esperar Mudou o tempo da fura E a batida pura Vamos ter o tempo, folha Vamos, 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 vamos descer pro meio aqui, mais rápido É, vamos É, mais rápido Tá bom Tá bom Valeu, Juliano Juliano que perde, hein Ah, só falando Alvo Alvo Não, vamos Não, vamos Pô, olhinha apavorado esse Jeff, hein Ih Oh, eu tava com velho Mas vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Olha a paisagem, olha a paisagem, a paisagem Vamos ver quem vai morrer no salto mortal lá Oh, todo mundo, oh, não me derruba, todo mundo tem especial Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou me ressuscitar Eu vou morrer Ah Tô louco, cara de cabaforra, eu Vamos por baixo, vamos por cima, mano Por baixo, não é fácil, né Bom Eu nem vou pegar Eu nem peguei Eu nem peguei Eu nem peguei